Agora, o jornal francês Le Parisien, que é um jornal que a gente sempre fala que critica muito o Neymar, ontem eles publicaram uma matéria falando que os planos do PSG de negociar o brasileiro esbarram nos problemas físicos do jogador. A fragilidade dos pés do Neymar pode fazer com que ele não consiga jogar uma temporada inteira, diz o jornal, de forma plena, e que poderia não ser aprovado em exames médicos caso negociado com outro clube. E aí, Tironi, ficou uma situação complicada também, né? Vale para o Neymar ficar lá sabendo o que o clube está querendo vender? Será que ele não deve procurar outros caminhos? Ah, eu acho que deveria. Eu acho que, para mim, já está claro que o projeto Neymar-PSG foi um fracasso. Ele foi contratado para ser o cara do PSG, conseguiu ser por pouco tempo, o Mbappé chegou e já tomou conta, agora tem o Messi, que, aliás, está sendo muito vaiado também no PSG. O fato é que o projeto do PSG foi um fracasso, né? Acho que não vai funcionar mais, pode até ganhar mais 500 campeonatos francês, mas me parece um fracasso até agora. Eu acho que ele deveria procurar outros áreas. A questão é, o Neymar entrou na fase descendente da carreira, seja por questões físicas, seja pela idade, seja pela própria motivação dele. Eu não sei para onde ele pode ir hoje. Ah, então quer dizer que o Neymar não tem time para jogar? Tem, ele pode jogar em qualquer time, pode ir para a Premier League, pode ir para lá, pode ir para cá. Eu não sei se pagariam tanto para ele em outro lugar, hoje, nessa altura da carreira dele. Ô, Doni, eu acho que o Neymar, nessa questão da lesão, ele tem um problema crônico, né? E desde que ele chegou à Europa, já foram quatro lesões no tornozelo, duas em menos de três meses, sete lesões no pé direito. Então, acho que esse é um problema que, realmente, ele vai conviver com isso até o fim da carreira. Agora, passou por uma cirurgia para ver se tenta corrigir, isso vai ser uma questão. Nem muito se fala, né, do comportamento dele, que ele foi no aniversário da irmã, no carnaval. Eu acho que ele poderia ter um comportamento mais adequado, sim, ao trabalho que ele executa, mas, para mim, isso diz mais sobre o corpo dele, sobre uma questão crônica que ele tem, do que sobre o comportamento de fato. Então, infelizmente, é uma coisa que ele vem tendo que conviver. Agora, eu acho que ele ainda tem espaço para jogar na Europa. Acho que, realmente, não está no momento, está no momento já descendente da carreira. O projeto esportivo, como o Tironi falou, que ele pensou no PSG, não deu certo. Ele chegou para ser o protagonista, para ser o campeão da Liga dos Campeões, para ser o melhor do mundo. Isso não aconteceu, não só não aconteceu, como ele virou um coadjuvante. Hoje, ele não é nem o mais relevante do time. Então, realmente, foi um projeto que não deu certo. Agora, eu acho que ele ainda é um jogador muito diferenciado, muito talentoso, que, realmente, faz uma diferença grande no futebol mundial e ainda tem espaço no futebol europeu antes de vir para o Brasil.